aqui com o secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, o Dousana Matos. Secretário, vamos falar então desse geralzão aí, com a previsão de término para essas obras. Bom dia. A previsão de término dessa obra, totalmente concluída mesmo, assim, em termos da parte de paisagismo, de iluminação, é até o final do governo Iris Rezende, 31 de dezembro deste ano. Agora vamos falar então do terminal Isidória. A gente passa por lá, se a gente tiver imagens aí, o pessoal pode até colocar, terminal Isidória a gente percebe que é um local muito movimentado, as pessoas dependem daquele terminal, precisou ser levado para um outro local, num momento ali de emergência, está resolvendo a situação. Ali, a previsão de término de obra é quando, secretário? A previsão é até o final de agosto agora, do próximo mês de agosto, mas tardar em setembro. A obra, assim, já fizemos todas as fundações, as plataformas também de embarque e desembarque. Os pilares já foram levantados. Agora só estamos esperando chegar a estrutura metálica, para fazer a montagem da estrutura metálica e também terminar as obras que eu chamaria de civis, que é a bilheteria, a parte de lojas, a parte também de administração, de sanitários, que já estão em execução. Queria perguntar para o senhor a respeito de um caso que a gente fez na semana passada, com relação ao viaduto que está sendo feito ali na Marginal, onde aquele guindaste acabou caindo na casa de um senhor, qual a situação ali daquele local? Na situação ali já está contornada, né? Veio um novo guincho, um novo guindaste, e aquele já foi, já foi até, já foi para São Paulo para consertar. E ontem nós já demos, assim, início ao serviço de montagem das vigas, né? Esse aumento de vigas, que são 36 vigas, onde nós fizemos a primeira colocação em cima do viaduto, para que no mês de agosto ou setembro, mais tardar, nós entreguemos a Jamel Cecílio, já liberada para o tráfego nos dois sentidos.